Lique Gás, botar aqui. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Vereadora, o seu voto era o mais esperado, era um ponto de interrogação. E resumidamente, por que a senhora votou contra o recebimento dessa denúncia? Simplesmente porque ela vem fora do prazo, passou a eleição. Ela poderia ter entrado há dois anos atrás e não entrou. Passou a eleição, gente, bola pra frente, vamos tocar, vamos levantar a TAPS, todo mundo unido, todo mundo junto. É isso aí. Eu não queria ser usado num golpe político, né? Então eu acho que tava fora do prazo, agora tem que deixar o prefeito trabalhar. E nós se unir todo mundo, todos os partidos, e tocar a TAPS, levantar a TAPS.